Fala galera, beleza? João Pedro aqui de novo com mais um vídeo super interessante para todos vocês que me acompanham. O vídeo de hoje é muito importante, mas muito importante mesmo, que eu vou dar o meu ponto de vista a respeito de uma dúvida que eu recebo demais lá no meu Instagram, aqui no YouTube, na rua, que é se todo veterinário vai ser pobre, se todo veterinário não vai ser bem remunerado, não vai receber pelo seu trabalho, que a medicina veterinária não dá dinheiro. Então assistam esse vídeo até o final, que eu vou esclarecer tudo para vocês, de acordo, é óbvio, com as minhas experiências. Eu já trabalhei mais de 5, 6 anos na clínica de pequenos animais, então eu vou dar o meu ponto de vista em relação a isso e também vai ser levado para as outras áreas. Me formei ano passado, mas já trabalho há muitos anos no dia a dia, praticando. Olha só meu canudo de formatura ali, meu quadro de formatura também. Eu vou sentar ali no meu escritório para conversar com vocês, tem até a minha cuia aqui de chimarrão, nossos guias todos impressos ali, meu Macbook, bola de futebol, enfim. Eu vou sentar porque fica mais fácil de conversar com vocês e sempre eu quero que vocês me deixem, deixem aqui nos comentários a opinião de vocês. Se eu estou falando besteira, se vocês concordam comigo, tá? Vamos para os assuntos do vídeo, eu vou tirar meu notebook aqui da frente para eu escorar o celular. Quem me acompanha há mais tempo aqui sabe que meus vídeos são assim. Eu não edito, não coloco bombinha, não faço nada. Simplesmente ligo a câmera e passo o meu conhecimento para vocês. Eu tenho certeza que muitos de vocês têm muito a me ensinar, como também eu tenho algum conhecimento para ensinar vocês, tá? A galera me ajuda bastante aqui nos comentários, traz assuntos relevantes, enfim. Galera, eu recebo muito mesmo essa pergunta. Se todo veterinário vai ser pobre, se a medicina veterinária não paga bem, o meu vizinho disse para eu não seguir nessa área porque eu não vou receber muito. Pessoal, isso é uma das maiores lorotas e mentiras que tu poderia escutar. Por quê? Por quê? Toda profissão, seja engenharia, seja arquitetura, seja vendedor de picolé, seja professor, tem aqueles profissionais que não recebem muito dinheiro, que não são bem remunerados, que realmente estão nem aí para a profissão, que não querem mudar a profissão, não querem ajudar ninguém. E essas pessoas, sim, vão ser mal pagas. Não vão receber um valor digno do seu serviço. Por quê? Porque elas não estudam, não sabem se vender, ficam com a cabeça fixa apenas para o serviço, para o trabalho do dia a dia e não estudam outras coisas. E existem aqueles profissionais, e eu tenho certeza que tu deve conhecer, aquele médico veterinário, aquele médico humano, que se deu muito bem na profissão. Abriu uma clínica, abriu duas clínicas, de repente começou do zero. Por que essa pessoa teve esse sucesso, ganha dinheiro com a profissão e existem várias outras que não? Então começa a te comparar, começa a se espelhar e se motivar com as pessoas que tiveram sucesso na profissão. Porque é estatística. Mundialmente, 90% do planeta Terra, 10% do planeta Terra, comanda e ganha mais dinheiro que os 90% outros. E essas pessoas têm algo de diferente. Elas não ficam reclamando, falando que a profissão não paga bem. Elas simplesmente abaixam a cabeça, estudam e fazem o trabalho delas diariamente. Sempre com um objetivo maior, abrir a clínica deles, abrir o consultório, atender a domicílio, ser um especialista reconhecido na cidade. Para de se vitimizar. Eu sei que não é fácil, eu não estou aqui falando para vocês que é fácil. Eu, aqui na internet, até na vida real, até no dia a dia, tenho um objetivo que é falar a verdade a respeito da nossa profissão. Eu queria que lá atrás tivesse um João Pedro para me ajudar nessas situações. Já vai te inscrevendo aqui embaixo, não pedi para vocês se inscreverem no início do vídeo, esqueci. Mas vai te inscrevendo, vai dando um like no vídeo também, que é muito importante para a gente, que produz conteúdo aqui para a internet. Não esquece. Então, são esses pequenos detalhes que tu tem que levar para a tua vida. Começa a se comparar com aquele anestesista que tu conhece, bem sucedido. Não te compara, não te espelha naquele veterinário que é mal remunerado, que não estuda, que não trabalha, que não sabe se vestir adequadamente. Olha só eu aqui. Por mais que eu esteja em casa, na hora de fazer um vídeo para vocês, eu coloco o estetoscópio no pescoço. Olha só o meu pijama cirúrgico aqui. Tem até meu nome, médico veterinário João Pedro. Se tu for atender na casa do tutor, esteja adequadamente vestido. Coloca um sapato fechado, uma calça. Vai de pijama cirúrgico ou com uma roupa adequada para o atendimento. Não vai de chinal de dedo, de calção de praia. Tudo isso, sim, são pequenos detalhes que ao longo prazo, que ao decorrer do tempo vão fazer muita diferença. Então prestem muita atenção nisso, pessoal. Não fiquem só reclamando da profissão. Vai depender muito mais de ti do que da profissão que tu escolheu, da área que tu escolheu. Então, existem muitos cirurgiões que não são bem pagos, que não sabem se vender, que estão sempre devendo, que não compram materiais direito. E existem aqueles cirurgiões que sabem cobrar pelo seu serviço, que agregaram valor ao seu trabalho. E sim, cobram mil, dois mil, dez mil reais uma cirurgia. Então, pensa nisso. Te compara com aqueles excelentes profissionais. Não fica escutando o vizinho. De repente o vizinho, nem a médico veterinário, tá nem aí pra ti, fica colocando coisa na tua cabeça. Até teus pais, às vezes, querem o melhor pra ti. Então estuda. Pesquisa vídeos como esse na internet. Começa a te aprofundar. E eu não tô aqui falando, de novo, eu não tô aqui falando que é um mar de rosas a medicina veterinária. Não tô falando que é uma profissão fácil demais, que todo mundo vai ser milionário. Não. Eu tô abrindo a cabeça de vocês e falando a verdade. Me conta aqui nos comentários se tu concorda comigo, discorda de mim, se eu falei alguma besteira. Que esse é meu ponto de vista. Já trabalhei com centenas de colegas. Já fiquei, já fiz mais de 400 plantões na vida. Já realmente vivenciei a área. Então eu tô aqui passando conhecimento pra vocês. Não precisa acreditar em mim, não precisa levar em consideração o que eu tô falando pra vocês, mas tudo isso é de acordo das minhas experiências, tá? Não esquece de te inscrever aqui embaixo, dê um like no vídeo também. Aqui embaixo eu vou deixar o link de todos os nossos materiais. Esse nosso guia de alteração de exames, calculador inteligente, nossa comunidade do Telegram de discussão de casos clínicos, que vocês podem entrar e discutir casos clínicos com médicos e estudantes de todo o Brasil. Enfim, todos os meus materiais estão aqui embaixo. Cliquem aqui e conheçam eles, tá? Galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.